Ausência clara de crise. Esse é o maior momento em que entra dólares no nosso país, quando não tem um período de crise. E aí existem dois momentos principais. Quando a taxa de juros está alta, sem crise, e também em outro cenário. O cenário de taxas de juros baixa com grande crescimento da economia. Alta e baixa em relação às taxas de juros dos outros países do mundo. Aqui o maior foco do investidor estrangeiro vai ser onde? Na renda fixa. Aqui o maior foco vai ser onde? Na renda variável. Quando a taxa de juros do nosso país estava alta, vamos lembrar lá de 2016, quando a nossa taxa selic chegou nos maiores patamares da história. Teve uma grande queda do dólar a partir dali. O que acontecia? Naquele cenário, lá em 2016, o que o investidor estrangeiro fazia? Ele pegava um empréstimo lá no Japão, pagando 0,1% ao ano de taxa, e ele pegava esse dinheiro e investia aqui no Brasil, ganhando 14,25%. Então o fluxo de dinheiro estava vindo muito para o nosso país naquele período. Por isso, o dólar acabou caindo com o tempo. Por causa dessa entrada massiva de dólares na nossa economia. Esse aqui foi um cenário, por exemplo, de 2017, em que a taxa selic já estava caindo muito. Quando chegou ao final do ano, na casa de 7% ao ano, teria a aprovação da reforma da Previdência, só que veio aquele episódio lá do vazamento do auge do Joesley Batista e o ex-presidente Temer, que acabou melando a perspectiva de grande crescimento da economia. E até lá tinha uma forte sensação para o investidor estrangeiro de que era hora de entrar na renda variável. Por quê? Com a taxa de juros bem mais baixa, com uma forte retomada da economia, faria as ações, as empresas lucrarem muito mais, e com isso as ações conseguiriam subir. Então, até aquele momento, o investidor estrangeiro estava investindo bastante em renda variável, e por isso a gente tinha uma forte queda do dólar. Estava entrando bastante dólar aqui no Brasil. Segunda-feira Se inscreva no Brasil